Respeita hein, dois anos não é dois dias nem dois meses É o nascimento de uma equipe que chegou na moral E domina na chatuba, puxando quem? DJ Biano, feliz aniversário, valeu DJ Biano Tu não lançou porque tu esperou chegar É tudo nosso, sai da frente alemão que o bom dia vai passar É o complexo da PEM, FB, o MK, vermelhão na veia Não tenta não é alemão, a família CB, já falei é nós que tá Pão de louco da marado e a boca da esquina Primeira e segunda ladeira Olha só, tem G3, papi, segui ponto 50 e H Para pau, clope, rachada, também temos granada E o pente de 100 no AR de luneta E aí FB, FB, tá rachada MK, vem jogando as granada Alemão, não bota cara senão tu vai se estrepar no PH Porque aqui o águia não bota cara E o blindado vai entrar na pala É papo E no final a explosão das granadas É o PH Olha só Só moleque sinistro aqui no PH É o bonde do trem bala FB, o MK, vermelhão na veia Tá palmeado, tudo palmeado Bota cara que dá boa ou daqui eu vou te acertar Todo alto, tudo mirante, visão aqui é ampla Se liga, se eu estou de caneta Olha só Meredonze, Floresta Pé, R, T, B Rua 8, 29, 4, B, C, C, T, B Família PH, MK, IFB Mas sem PV até morrer Família CB Cruzeiro e chatuba Instalou os fogos Morador sai da rua Blindado Chega atirando Não quer saber quem vai ser da Família que eles não tem por isso Que faz isso Se o chefe se bolar Bom dia vai jogar míssil No blindado É papo Vamos jogar a granada igual o Pedra É o hino do PH É nóis que tá, rapaziada É nóis que tá, rapaziada É nóis que tá, rapaziada